oi oi tô ouvindo barulho como é que é pessoal na boa sou manhão sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal a hoje eu tô aqui no fl para tu para ti para te mostrar assim que é para te mostrar como tu pode baixar aliás baixar não só lá é que tu sabes esse barulho aí aqui fora eu como é que é na boa sou manhão sejam bem-vindos a mais um vídeo eu estou aqui para te mostrar como tu pode fazer mix fazer o seu primeiro som no fm de uma maneira muito simples aqui é o primeiro vou dizer que vou usar plugins da waves então se tu não das plugins da wave aqui deixar o vídeo de como tu pode baixar plugins da waves a para poder fazer uma mix para que tu possas fazer uma umas produções melhores olha aqui eu não sou produtor diria isso não sou lá mas eu sou para aprender as cenas eu acho que tem gás que não sabe fazer isso e eu tô aqui para te mostrar antes de tudo não esquece de se inscrever no canal de clicar no gostei antes de ver continuar a ver o vídeo clica no gostei comenta aí qual que é é a cena por dizer que o vídeo merda ou vídeo bom e a mas eu sei que essa cena aqui vai agregar o que vamos é isso a primeiro dia que eu gravei as vocais usando o celular eu gravei no garagem para usei microfone dos auriculares microfone que eu tô usar para gravar este áudio aqui então eu acho que essa coisa tá bom né eu fiz aqui eu usei aqui para ser sincero não usei só plugins da wave mas eu creio que até com plugins nativos de próprio FL tu pode fazer isso não creio não eu tenho certeza primeiro eu coloquei aqui esse noise para tirar mais ruído deixar um som um pouco mais profissional eu coloquei no máximo mas depois depende de cada de cada vocal depois aí coloquei um compressor nas configurações de classic compressor e eu coloquei aqui um 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 equalizador e eu aumentei essas frequências aqui e eu diminui essas frequências frequências agudas não sei aquelas frequências de base aquelas frequências graves ea de base eu tirei aqui cortei algumas frequências que estavam muito curte eu aumentei aqui a como eu disse né para dar o brilho a vocal para vocal ficar tipo muito assim né e eu coloquei esta vocal este plugin aqui para dar assim vida ao plugin a dar vida ao plugin a dar vida ao vocal depois coloquei aqui um air vox e coloquei no preset de vocal presence para dar presença depois coloquei esse compressor eu acredito que isso é um compressor é muito bom esse compressor incrível depois de um limiter do fub filtro e por fim de esser ok eu vou desativar todos eu colocar um por um para tu poderes curtir a cena ok vamos a isso ok deu para ver que a cena tá good né tipo assim entre aspas é que aqui tem um problema eu coloquei auriculares para poder gravar isso e eu coloquei para para eu poder ouvir minha vocalita assim ok primeiro eu coloquei essa cena aqui vamos ouvir eu vou a cena aquele que tem vida treina um provocou amarrar outro arranjou uei por isso deu para sentir uma pequena diferença que é uma pequena diferença mas faz muita diferença ok faz uma cena manningu e claro depois depois coloquei o compressor ok vamos por eu boa cena aquele que tem vida treina um provocou amarrar outro arranjou uei por isso é que eu gosto de dar viverei o que eu sonhei deu para sentir a diferença que se ativar o compressor parece que tá mais aberto agora agora quando eu ativo o compressor parece tudo fica ea tipo uma cena assim organizada tudo no ponto ok depois aqui coloquei eu gosto de colocar um qualificador antes do compressor eu gosto de colocar um qualificador antes do compressor e levar para cima isso ok mas isso não muda muito depende né não muda muito ok depois eu vou ativar esse como eu disse como eu disse yo boa cena aquele que tem vida treina um provocou amarrar outro arranjou uei por isso é que eu gosto de dar viverei o que eu sonhei sentiu a diferença deu mais brilho e eu diminui um pouco aí pra menos um depois colocar zero deixar tipo a eu só gosto de diminuir para em caso de quarentena se há em conta de mim yo boa cena aquele que tem vida treina um provocou amarrar outro arranjou uei por isso é que eu tô óbvio que dá para perceber que eu vou a vocal tem mais presença tem mais vida depois vou levar esse compressor aqui para diria assim para fazer a cena ficar um pouco mais comprimida ou como o nome já diz do platinho deixar a cena mais ouvido é tipo bonito de se ouvir yo boa cena aquele que tem vida treina um provocou amarrar outro arranjou uei por isso é que eu tô Ah ok, depois eu coloquei o limiter. Dá pra sentir mesmo, dá pra ouvir né? Ok, dá pra sentir chafana e tudo é igual. Ok, e o 10 era no final? Por isso é que eu gosto de dar, viverei o que eu sonhei. Viu? Uma cena good bro. Epá, meu vô entrou aqui no quarto. Agora vamos vir com o beat. Boa cena, Kelly que tem vida treina. Um provocou amarrar, outro arranjou o whey. Por isso é que eu gosto de dar, viverei o que eu sonhei. O que eu sonhei. A sair do zero, construir ampero. Acreditar ou quero, conseguir sempre espero. Com essa juventude, com falta de atitude. Estagração é virtude do mundo e não é o YouTube. Yo, essa cena aí, valeu pessoal por curtir o vídeo. E antes de fechar o vídeo, clica no gostei, comenta qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Pode ser um ponto, comentar. Epá, valeu mesmo por perder um tempo pra te agregar um pouquinho de cenas que eu sei aqui. Sobre mixagem de vocal, eu não sou bom nessas cenas, mas eu faço assim, minhas cenas, meus sons. Eu creio que é uma cena que dá pra ouvir, é uma cena que, ah, não é tão assim, tão merda. Valeu, não se esqueça mesmo de se inscrever no canal, compartilhar a cena, demonstrar aos teus amigos essa cena aqui. E valeu, até mais um vídeo. E até o próximo vídeo.